Olha, 91 servidores da guarda auxiliar que atuam na função de guarda municipal de Aracaju podem perder seus empregos, hein? Isso porque uma decisão do Tribunal de Contas do Estado entende que para ocupar essa função eles deveriam ter sido aprovados em concurso público. Para recorrer da decisão, representantes da categoria vieram até a sede da TV Atalaia pedir ajuda. Os guardas foram recebidos pelo empresário Walter Franco. Eles vieram pedir ajuda do sistema Atalaia de Comunicação depois que receberam a decisão do Tribunal de Contas de Sergipe. Os 91 servidores integrantes da guarda auxiliar tinham sido enquadrados como guardas municipais em uma portaria da Prefeitura de Aracaju publicada no último dia 29 de dezembro. Mas a portaria foi suspensa pelo TCE. A gente não entendeu. Isso foi um ato do sindicato dos servidores públicos de Aracaju, o Nivaldo Fernandes. Porque, na verdade, quer colocar pessoas que nunca foram guardas, nunca vestiram farda. Os servidores são efetivos da Prefeitura há 30 anos e estão na guarda auxiliar há 25. Eles afirmam que foram enquadrados como um reconhecimento do serviço. Mas agora vão tentar recorrer desta decisão do TCE. A gente tem que partir também para o lado social. Aqui são famílias. São par de famílias que ele está prejudicando não só o par de família, como seus familiares. Nós chegamos em 1987, antes da Constituição. Nós não chegamos depois. A Constituição fala que depois da Constituição de 1988, para você entrar no serviço público, só através do concurso público. Mas ela não falava para mim, porque eu já estava lá, eu já era efetivo. E estou na guarda há mais de 25 anos. Eu só quero ser reconhecido. Será que eu sou guarda só para tomar tiro? Para perder noite? Para perder bandido? Na hora de receber os provênios, eu não sou guarda?